Olá, queridos alunos do curso Bacharel em Teologia. É um prazer estar interagindo com vocês com mais uma aula. Agora, a terceira aula da disciplina de Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Espero que vocês estejam gostando. Eu tenho percebido pelos áudios que vocês têm compreendido a disciplina e que a disciplina, ela dá aberturas hermenêuticas de interpretação que não estão simplesmente ligadas ao cristianismo, mas nos leva a compreensão da linguagem da religião como expressão social, ou seja, da religião como uma expressão de toda a sociedade, da religião como uma expressão e uma prática antropológica de povos em épocas distintas, sempre tiveram expressões práticas e linguagens religiosas. E a disciplina de Fenomenologia da religião nos ajuda a compreender um pouco e como nós podemos utilizar este método hermenêutico para enxergar as religiões no próprio texto bíblico, pelo qual apresenta a religião veterotestamentária, que seria o judaísmo e também o cristianismo de origem, que tem várias influências sincréticas do judaísmo neotestamentário e das religiões também daquela época, principalmente a religião grega. Espero que vocês consigam enxergar tudo isso, essa explosão de sentidos e de linguagens a partir dos ritos, dos símbolos e dos mitos. E a falar de mito, hoje a aula vai trabalhar o mito como expressão religiosa e um dos elementos principais de estudo da nossa disciplina de Fenomenologia da religião, ok? Então vamos lá e iniciarmos. Deixa eu só apresentar a tela aqui para vocês. Ok. 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 Bem, estamos na terceira aula da disciplina de Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Vamos começar. Uma das religi... uma das linguagens religiosas mais utilizadas é a linguagem do mito, Mirce Eliade, em sua obra Mito e Realidade. Essa obra aqui, meus queridos, é uma obra bem interessante do Eliade, ok? E Eliade tem várias outras obras, o mito do eterno retorno, o sagrado e o profano. O Eliade faz uma perspectiva de análise das religiões, levantando seus fenômenos, ou seja, retrabalhando as suas crenças, apresentando seus ritos, os ritos de passagem, para que o determinado religioso talvez alcance se processos evolutivos na religião, o rito de iniciação, para que o homem religioso, ele inicie naquela religião. Eu vou dar um exemplo. No judaísmo, tinha-se um rito de iniciação, que era a circuncisão. Então, toda criança judia, ela, após oito dias de nascida, ela passaria pelo rito da circuncisão, uma espécie de operação de fimose no seu órgão genital masculino. E os não-judeus, para que eles pudessem ser interpretados na religião como alguém que se converteu ao judaísmo, eles tinham que passar pelo rito da circuncisão. E isso existe ainda hoje no judaísmo moderno. Exemplo, se um de vocês quisesse tornar judeu, frequentar uma sinagoga e começar a ter oportunidades nessa sinagoga, desenvolver trabalhos no culto do shabat e etc. Primeira coisa, você precisa se circuncidar. Então, você vai conversar com o rabino, o rabino vai te direcionar ao médico, que geralmente já tem uma certa parceria com a sinagoga, para que você faça a sua operação de circuncisão. Então, depois disso, você vai iniciar a sua trajetória. Então, a circuncisão é um rito de iniciação à religião judaica, assim como o batismo é um rito de iniciação à religião cristã, batismo nas águas. Então, o Eliade, ele apresenta esses ritos de passagem, ritos de iniciação, os mitos cosmogônicos das religiões. Quase todas as religiões têm os seus mitos cosmogônicos e esse é o assunto de hoje. Então, vamos lá. Uma das linguagens religiosas mais utilizada é a linguagem do mito. Mircea Eliade, em sua obra Mito e Realidade, faz apontamentos de como a linguagem cosmogônica estava vinculada à entronização de um novo rei e às passagens de ano. Ou seja, a religião babilônica, propriamente, ela tem isso de forma muito forte, a religião babilônica. Principalmente, a religião babilônica do período caudaico, ou seja, a dinastia caudaica, que se inicia do ano 626 antes de Cristo, com o pai de Nabucodonosor, o Nabopolassar, e permanece até aproximadamente 539 antes de Cristo, quando Nabonido, Nabonido é o último rei da terceira dinastia babilônica caudaica. Nessa época, todo ano nodo, todo ano novo, todo Xanatová, todo ano novo, tinha-se o rito de passagem. Qual era o rito de passagem? Fazer a leitura do texto, que era uma espécie de bíblia babilônica da época, fazer uma leitura do Enoma Elish, e expressar a criação de Marduk, como Deus criador de todas as coisas. Então, isso era muito forte. Então, sempre que, às vezes, se intronizava um novo rei na dinastia sobre o trono, tentava-se dizer que a dinastia deste rei estava advindo sobre a força da determinada divindade, o criador dos céus e da terra, e que estabelece aquele monarca como o líder daquela nação. E as passagens de ano eram muito importantes para enfatizar os mitos cosmogônicos e destacar a determinada divindade como a divindade protagonista da criação. Isso é muito importante. Isto ocorria durante a dinastia caudaica babilônica, onde a criação do mundo era recontada para reconfirmar o mito e a importância de Marduk como Deus, aqui temos um errinho, do povo e do rei, ok? Como Deus do povo e do rei. Vou só fazer uma rápida correção aqui. Do povo e do rei. Então, continuando, meus queridos, é importante destacar como propriamente o Enuma Elisci ressaltava o Marduk, principal divindade durante o Império Babilônico Caldaico, como o Deus criador dos céus e da terra. E como isso, propriamente, nas passagens de ano, eram trabalhados entre os cultos de celebração, eram os ritos de passagem, né? Os cultos cosmogônicos. O Enuma Elisci é o mito de criação babilônico. Foi descoberto por Austin Harry Layard em 1849, em forma fragmentada, nas ruínas da biblioteca de aço urbano e pau em Nínive e publicado por George Smith em 1876. O Enuma Elisci tem cerca de mil linhas escritas em babilônico antigo, sobre sete tábuas de argila, cada uma com cerca de cento e cinquenta a cento e setenta linhas de texto. Então, o Enuma Elisci era uma bíblia mesopotâmica que, em sete tábuas de argila, contava sobre a criação do mundo, sobre os deuses, sobre um deus de suma importância para o mundo mesopotâmico, que era o deus Marduk, e como Marduk vai criar os céus e a terra e também o ser humano. É aqui que nós falamos sobre o mito cosmogônico. Então, os povos antigos, eles sempre tiveram essa preocupação de enfatizar uma narrativa cosmogônica a partir de uma concepção teísta da época, ou seja, dizer que os céus e a terra eram obra da criação de uma determinada divindade ou de várias divindades, assim como a criação do homem era uma obra da criação de um determinado deus ou de determinados deuses. Então, no Enuma Elisci, o Marduk é o protagonista, mas a tábua 1, ela aparece da seguinte maneira, quando não se nomeava o céu e embaixo da terra não tinha nome, do oceano primordial Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamate, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Então, essa linguagem é uma linguagem típica de iniciação mítica cosmogônica. Quando no alto céu se nomeava os céus e embaixo da terra não tinha nome. Quando Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. Geralmente, essas narrativas, elas são narrativas atemporal, sem uma data cronológica específica, porque é uma narrativa mítica. É importante dizer que na fé judaica, o Gênesis é tido como uma narrativa histórica, e por muitas igrejas cristãs, o Gênesis é visto como uma narrativa histórica. Mas hoje, por muitas igrejas cristãs, também se interpreta que o Gênesis não é uma narrativa histórica, ou seja, no princípio criou Deus os céus e da terra, seria uma narrativa mítica da religião judaica. Assim como a primeira tábua do Enuma Elish, apresenta a narrativa mítica da religião mesopotâmica. Isso é muito complexo, porque se em Gênesis nós temos uma narrativa mítica, logo nós temos um Adão que é mítico, uma Eva que é mítica, nós não temos personagens históricos, nós temos uma produção literária cosmogônica e antropogônica, que a partir da fé judaica de Israel construiu um determinado texto para dar origem ou para direcionar a criação dos céus e da terra ao seu Deus, porque Gênesis 1 começa com Elohim, em hebraico, Bereshit Bará Elohim, em princípio criou Elohim, então seria uma forma de direcionar a Elohim a criação dos céus e da terra, assim como é direcionado aos deuses mesopotâmicos a criação do céu e da terra, o Enuma Elish apresenta Marduk como protagonista da criação. Um pouco mais pra frente. Tudo bem até aqui? Bem, essas linguagens cosmogônicas, elas são plurais, porque na religião grega Zeus é o autor da criação, na religião nódica Odin é o autor da criação, então tem que se averiguar a narrativa cosmogônica e antropogônica por trás da nação antiga para tentar resgatar os elementos dessa narrativa mítica e o Deus ou os deuses protagonistas da criação. Tudo bem? Então a primeira tábua, temos aqui um resumo de cada tábua do Enuma Elish. Na primeira tábua, os vários deuses representam aspectos do mundo físico. Absu é o deus da água doce e Tiamat, sua esposa, é a deusa do mar e, consequentemente, do caos e da ameaça, a partir deles, vários deuses são criados. Estes novos deuses são demasiado tumultuosos e Absu decide matá-los. Ea, também conhecido por Enki, descobre o plano, antecipa-se e mata Absu. Posteriormente, Danquina, esposa de Ea, dá à luz a Marduk. Entretanto, Tiamat, enraivecida pelo assassinato de seu marido, jura vingança e cria onze monstros para executar uma vingança. Tiamat casa com Kingu e coloca-o à frente de seu novo exército. Então perceba que o Enuma Elish, na tábua um, ele já apresenta meio que um contexto teogônico de deuses, né? Nós temos o Marduk, casado com a Danquina, essa que gera o Marduk, que era um deus principal dos mesopotâmicos, mas que ele teve que travar uma grande batalha com a tia Mate, que tinha sido casada com a Absu e, depois dele ter sido assassinado, ela se casa com o Kingu e coloca o Kingu na frente do exército, propriamente para fazer uma batalha contra os deuses, né? Então, é uma narrativa mítica, aonde os deuses, eles estão sempre em batalha. É interessante pensar nisso, porque no mundo antigo, os deuses, eles são construídos à imagem e semelhança da sociedade, e essa sociedade mesopotâmica, é uma sociedade sempre de guerra. Então, se os seres humanos estão em guerra cotidiana, os deuses também estão em guerra cotidiana. Isso é muito interessante discutir. Tábua 2. As forças de Tia Mate, as forças que Tia Mate reuniu, preparam-se para a vingança. Entretanto, Ea descobre o plano e confronta, confronta numa zona danificada da tábua, é aparente a derrota de Ea. Anu desfia, mas tem o mesmo destino. Anu a desafia, mas tem o mesmo destino. Os deuses começam a temer que ninguém será capaz de deter Tia Mate. Ou seja, deu ruim. Eles assassinaram o primeiro esposo de Tia Mate, e agora os grandes deuses não estão dando conta de deter a Tia Mate, que é uma deusa feminina de grande poder, e os deuses masculinos não conseguem resolver essa situação. Então, a tábua 2, em escrito original, escrito em cuneiforme, vai destacar todas essas coisas. A tábua 3. Gaga, ministro de Ansur, é encarregado de vigiar as atividades de Tia Mate e de os informar da vontade de Marduk de a enfrentar. Ou seja, aí aparece um herói. Então, o Marduk é filho de Ea, ele está insatisfeito com essa situação, e ele está disposto agora a enfrentar a Tia Mate, que está amedrontando todos os deuses. E a tábua 4 é, talvez, a tábua que melhor destaca o duelo entre Tia Mate e Marduk, não é? O conselho dos deuses testa os poderes de Marduk, depois de passar o teste, o conselho entrega o trono a Marduk e encarrega-o de lutar com Tia Mate. Com a autoridade do conselho, reúne as armas, os quatro ventos e ainda os sete ventos da destruição e segue para o confronto. Depois de prender Tia Mate numa rede, liberta o vento do mal contra ela. Incapacitada, Marduk mata com uma seta no coração, capturando os deuses e monstros aliados. Marduk divide o corpo de Tia Mate, usando metade para criar a terra e a outra metade para criar os céus. queridos, o mito cosmogônico, ele nos leva a viajar. Imagine as crianças mesopotâmicas sentadas e vendo essa cena do herói Marduk vencendo a Tia Mate e a dividindo do meio com uma metade cria os céus, com a outra metade cria a terra. Então, o Marduk, além de ser a divindade patrona, é a divindade heróica. Todos querem ser como Marduk. Então, é algo assim, muito interessante de se analisar. Por exemplo, nós temos uma narrativa mítica no livro de primeiro reis. Livro de primeiro reis, nós temos o Elias representando Javé e nós temos os profetas representando Baal. E ali nós temos um duelo entre Javé e Baal, né? Onde o profeta, ele escarnece, o profeta faz sarcasmo e o Baal nada podia fazer, segundo o redator do texto. Então, as narrativas míticas, elas também falam de história dos deuses, batalha dos deuses. E aqui, a quarta tábua é fundamental, né? O Gênesis tem uma narrativa um pouco semelhante, porque diz que Deus, ele faz separação entre águas e águas. Com uma água, ele fez o firmamento, criou os céus. Com a outra água, ele cria os mares e depois ele puxa uma parte para que possa aparecer a terra seca. Então, tudo isso é muitíssimo interessante. Cinco. Marduk cria resistências para os outros deuses. À medida que estes vão ocupando o seu lugar, vão sendo criados os dias, meses e estações do ano. As fases da lua determinam o ciclo dos meses. Da saliva de Tiamat, Marduk criou a chuva. A cidade da Babilônia é criada sobre a proteção do rei Marduk. Ou seja, é uma forma de estabelecer ou de justificar, porque na Babilônia tem tantos deuses, mas Marduk é o centro, Marduk é o principal. Ele é o herói, ele é o salvador, ele é assim descrito no mito. A sexta tábua também é muito interessante. Marduk decide criar os seres humanos, mas precisa de sangue para os criar. Mas apenas um dos deuses poderá morrer, o culpado de lançar o mal sobre os deuses. Marduk consulta o conselho e descobre que quem citou a revolta de Tiamat foi o seu marido, Kingu. Mata-o e usa seu sangue para criar o homem, de forma a que este sirva de criado dos deuses. Em honra a Marduk, os deuses constroem-lhe uma casa na Babilônia, havendo um grande festim para os deuses quando terminam. Então a sexta tábua, ela agora vem justificar a origem do homem. Ou seja, agora nós temos o mito antropogônico da criação. Então o Marduk, ele cria o ser humano após matar Kingu e com o sangue de Kingu, ele cria o ser humano para que o ser humano pudesse servir os deuses. Então o Gênesis tem uma narrativa um pouco semelhante. No Gênesis nós temos duas narrativas míticas de criação do homem. Duas narrativas antropogônicas. O Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, que ele já começa dizendo que o Elohim criou o homem à imagem e semelhança. Aí depois nós temos uma outra narrativa que é em Gênesis 2, 7, aonde o protagonista não é o Elohim, é o Javé. Porque diz que Javé, Deus, ele faz um boneco de barro e sopra uma néfeste vivente. Ou seja, sopra um fôlego de vida neste ser humano. Entende? Então é muito interessante, nós temos a narrativa mítica judaica que tenta expressar e definir a criação do homem, redirecionando a criação deste homem por trás do seu conceito de divindade. Ou seja, Elohim é o criador que faz o homem à imagem e semelhança. E Javé também é o criador porque faz um boneco de barro e sopra uma néfeste vivente. Então essas duas narrativas distintas assim se sucederam por causa das tradições. Quando esse texto do Gênesis foi criado, existia as tradições eloístas e javistas e as tradições estavam misturadas. Então possivelmente dois grupos distintos criaram as suas narrativas antropogônicas de criação, enfatizando Elohim como criador e depois enfatizando Javé como criador. Então aqui nós temos o mito judaico da criação em Gênesis. Na sexta tábua nós temos o mito antropogônico da criação. Sete. Continuação do louvor a Marduk como chefe da Babilônia e pelo seu papel na criação. Instruções às pessoas para estas relembrarem os feitos de Marduk. Neste louvor surgem os 50 nomes de Marduk, né? Essa essa tentativa de nomear os deuses, né? O Javé, ele tem os seus epítetos, ou seja, os seus apelidos, os seus adjetivos. O El tem muitos desses também. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olan, Deus Eterno e assim sucessivamente. Os epítetos eram uma forma de adjetivar a divindade e atribuir a ela características, qualidades, era uma forma dos religiosos se relacionarem com a divindade, mas ainda é uma forma do homem religioso se relacionar. Nos cultos cristãos, no momento da adoração, principalmente igrejas de cunho pentecostal, se direcionam, né? Palavras à figura de Jesus interpretado como divino, né? Jesus maravilhoso, Jesus poderoso, então maravilhoso, poderoso e tantos outros nomes que se atribuem a ele no período cúltico, são epítetos, são uma forma de adjetivar Jesus, interpretado como alguém que está presente durante as atividades cúlticas. Então, a aula de hoje trabalhou um pouco da linguagem mítica e como essa linguagem mítica é importante para os estudos fenomenológicos e, para exemplificar, estamos trabalhando um pouco dos mitos mesopotâmicos por trás do Enuma Eliche, a Bíblia mesopotâmica. Aqui, meus queridos, nós podemos, então, caminhar para encerrarmos esta aula. Ok. Bem, essa foi a terceira aula, logo mais estaremos na quarta aula, dando continuidade a essa temática e caminhando para a finalização. Se atentem para as tarefas e os trabalhos, para que vocês não fiquem devendo nenhum tipo de tarefa, para não atrapalhar no andamento, visto que mês que vem, né, mês de abril, nós já temos outra disciplina. Então, é uma disciplina por mês, de quatro a cinco encontros para cada disciplina. Então, o dinamismo é rápido, porém, com bastante aberturas e bastante conteúdo. que o Eterno vos abençoe, shalom e até a próxima aula.